Música Estamos em outubro, mês das crianças, então vamos fazer brinquedo para elas? Eu tenho aqui alguns retalhos em cima da bancada, isso aqui é sobra de pallet, tem larguras diferentes Então eu vou fazer um brinquedo com essas peças, vocês vão ver que é muito fácil e vai ficar um brinquedo muito legal Eu vou fazer peça por peça para vocês verem como faz e depois a gente monta ele Eu vou começar com um círculo de madeira, então eu vou usar a largura máxima dessa tábua que tem 14 cm E vou fazer um círculo com o compasso, eu vou cortar esse círculo usando a tico-tico Porém eu vou fazer uma marcação antes para a gente poder depois fazer 3 furos nesse círculo Então eu tenho aqui a largura do raio, que já está marcada com o compasso Então eu vou fazer marcações assim, olha Uma Duas Três Seis Agora eu vou cruzar essas linhas E vou fazer uma marcação da borda do círculo para dentro 2 cm Uma sim, uma não Esses três furos eu vou fazer da largura de um cabo de vassoura, então eu vou usar uma broca chata da mesma largura do cabo de vassoura Esses furos tem que ficar justo, para o cabo de vassoura entrar justo Quando você for furar, coloque uma madeira por baixo para a madeira, para esta madeira que é boa não estourar a hora que a broca vazar embaixo Vamos lá E ficar firme, bem simples, agora vamos para a segunda peça que a gente tem que fazer Segunda peça eu vou usar uns retalhos de sarrafo de madeira Esse sarrafo Cadê a régua Ele tem 12 cm por 4,5 cm Então agora aqui eu vou fazer umas marcações para a gente beneficiar essa pecinha também Essa pecinha você vai ter que fazer 7 ou 8 peças dessa Acho o meio dela De um dos lados você marca Lembra, na outra peça eu marquei 2 cm Essa daqui eu vou marcar um pouquinho menos 1,8 cm E no sentido oposto eu vou marcar um centímetro para dentro de cada lado E agora eu vou unir fazendo essa diagonal aqui Ou seja, eu criei uma cunha Isso daqui vai sair Isso aqui vai sair E aqui eu vou ter um furo O primeiro furo que eu fiz aqui eu fiz justo para o cabo de vassoura ficar justo Esse furo eu usei uma outra broca Que é o que eu tinha aqui na oficina Que é a Fostner E o furo é um pouquinho mais largo Justamente para eu encaixar essa peça E ela ter um giro Isso aqui E não ficar justo Então você vai ter que administrar as suas brocas Para fazer essa furação dessa forma Agora eu vou fazer o cabo do brinquedo Eu já iniciei ele aqui Eu vou explicar Eu tenho aqui um pedaço de madeira de 33 cm É um sarrafinho de 3 cm de largura E eu fiz dois encaixes Eu peguei outros dois pedacinhos Que tem 13 cm Fiz esse encaixe aqui em forma de circular Furo espiga que chama esse encaixe E fiz aqui esse furo Também usando uma broca Fostner E encaixei aqui Eu vou mostrar para vocês fazendo isso Porque eu tenho que fazer outro aqui Onde eu vou sair com um cabo aqui Tá bom? Vamos lá Eu vou usar a própria broca Para fazer a marcação Do que eu vou desgastar No macho E fiz esse corte afundando Até o limite do círculo E fiz o que a gente tem que fazer Eu vou passar para o limite do círculo E fiz esse corte afundando E fiz o de marco E fiz o bêbê Ou de gr망 thati E fiz o bêbê 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 Bom, eu tingi as peças, agora antes da gente montar realmente, eu preciso fazer o furo dos eixos, que é um carrinho que tem uma brincadeira aí. Então eu vou marcar aqui, fazer um furo no meio dos dois círculos grandes, para encaixar uma cavilha. Como vocês perceberam, isso daqui é uma roda e eu tenho um eixo, eu vou usar uma cavilha como eixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou encaixar, eu encaixei aqui a cavilha, ela está até o outro lado da roda, e se eu colocar essa peça aqui, a cavilha não chega até o lado de cá. Então eu vou fazer um furo nessa profundidade, para eu poder colar essa cavilha nesse bracinho dos dois lados. E aí E é isso que o brinquedo está pronto. Eu fiz um brinquedo usando retalho de madeira, retalho de pinos, não usei nenhum parafuso, nenhum prego, só usei madeira. E eu só encaixei, mas eu sugiro que você cole todas as peças que podem ser coladas, para que fique firme. E aí, dá para a sua criançada se divertir. Essa é a ideia, ficou muito legal, então assim, você vai gastar, ok, algumas horas para fazer isso, porque são pecinhas pequenas, vai ter que trabalhar. Mas, eu acho que o resultado é, assim, faz muito bem para a gente. Ainda mais dar isso na mão do seu filho, você vai ver que ele vai se divertir muito. Bom, deixa um like aí para a gente, acho que vale um like, né? Se inscreva no nosso canal e a gente se encontra no próximo programa. Um grande abraço.